Fala pessoal, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês mais uma grande oportunidade aqui, então fique comigo até o final. E uma outra coisa, verifique a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho, deixe aquele like, poste aí nos comentários e vamos aqui para cima, pessoal. O protocolo que eu quero apresentar para vocês, pessoal, tem a ver com esse protocolo aqui da TomCoin, tá bom, pessoal? TomCoin, para quem não sabe, é um protocolo especificamente para Telegram, onde estão sendo criadas muitas aplicações e muitos apps também. Então a gente tem que ficar de olho também em protocolos assim como esse, porque quando vai lançando aplicações dessa maneira, a gente pode estar se beneficiando dessa forma. Então o protocolo que eu quero apresentar para vocês está relacionado a esse protocolo aqui também, que na minha visão é grandioso, tá bom? O protocolo que eu quero apresentar para vocês, pessoal, é a Notcoin, um protocolo de game dentro da Web3, que está ficando muito grande e a gente tem que ficar antenados em protocolos assim. A gente vai estar minerando a moeda desse protocolo e quanto mais moedas você tiver desse protocolo, maior serão as suas chances e a sua classificação também. Então é muito simples, você só vai entrar no aplicativo onde eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão minerar essas moedas todos os dias, beleza? Então aqui, pessoal, na página do Twitter deles, eles estão aqui com 648 mil seguidores. Aqui você vê todas as informações sobre os protocolos e aquilo que eles vêm trazer também, aquilo que eles vêm agregar. Eles já deixaram bem claro que é uma plataforma de game, tá bom? E aqui o que a gente vai precisar fazer, como esse influencer que está mostrando, é clicar apenas na tela do celular e você vai estar farmando essa moeda de forma gratuita. Então passando mais daqui para baixo, você vê o ranking aqui da galera aqui, muitas pessoas também ligadas ao esquadrão e somando pontos aqui constantemente. E essas moedas aqui que você vai minerando, eles não deixaram muito claro, mas eu vou estar mostrando no final desse vídeo o que pode ocorrer com essa moeda que já aparece tanto na Binance e tanto na CoinMarketCap também, na CoinGecko. Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então aqui você pode ler todas as informações sobre esse protocolo, tá bom, pessoal? Tem muitas informações. A galera aqui clicando e fazendo pontos todos os dias, acumulando noticons todos os dias, beleza? Logo aqui nessa página aqui, pessoal, a gente vê o white paper, né? Uma parte do que é esse protocolo. Então aqui você vê que o Notcoin é um grande game da Web3 e aqui você vê que já tem mais de 24 milhões aqui de players dentro desse ecossistema. 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas aqui online todos os dias e 57 mil pessoas online agora nesse atual momento. Você vê o total de moedas queimadas e aqui você vê o total de usuários também e a quantidade de moedas já acumulada, beleza? E eu vou deixar também esse link aqui na descrição aí para vocês. Então se a gente for vir aqui no site da CoinMarketCap, você vai ver que a moeda deles já são mencionadas aqui. Por mais que eles falem que não sabem quando será lançado, se vai ser lançado ou não, mas a gente já consegue vê-la aqui de forma aparente, ok? Uma outra coisa que você pode ver é que você já vê, né, predefinido aqui o token da Notcoin aqui na Binance. Mas aqui fala que esta moeda não está listada na Binance para trades e serviços. Mas se ela já está aparecendo aqui, alguma coisa tem. Então eu falo para vocês, se você quer minerar essas moedas aqui de forma gratuita, fique comigo até o final desse vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês dentro do aplicativo como que vai funcionar para você estar minerando essas moedas. Então aqui pessoal, estou na página deles aqui, não sei se está dando para vocês verem, vou deixar a tela aí passando aí. O que vocês vão ter que fazer é clicar no link na descrição, você pode pegar o seu link aqui também e indicar para outras pessoas. Então aqui tem mais informações, como minerar ou como jogar Notcoin. Então aqui tem um guia completo, toque para ganhar. Notcoin é um jogo clicker viral onde você ganha moedas apenas tocando na tela. Eu já vi até pessoas baixando o autoclique para estar farmando essa moeda de forma mais rápida. Isso aqui não é uma dica, mas tem pessoas que já fazem isso, eu já vi por aí. Tem um sistema também de ligas. Quanto mais Notcoins você ganhar, mais alto será a sua classificação nas ligas. A parte de impulso aqui, obtenha reforços e inclua tarefas para obter mais Notcoin. Você pode também convidar alguém e vocês dois receberão bônus. Ajude o frame passar para uma liga superior e você receberá bônus Notcoin ainda maiores. A parte de esquadrão aqui, pessoal, você vê que os canais e grupos do Telegram são esquadrões e você pode se juntar aos esquadrões para jogarem juntos. Novos usuários convidados para o esquadrão são contados como usuários de indicações. E logo aqui embaixo eles colocam que ninguém sabe se ou, quando o Notcoin será cunhado. Ninguém sabe se valerá alguma coisa ou não. Essa é a beleza, vamos descobrir juntos. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, eles estão pré-definidos tanto na corretora Binance, tanto na CoinMarketCap, então é para a gente ficar de olho. Se eu fosse você, eu já estaria minerando essa moeda, tá bom? Então, aqui vem esse guia aqui explicando e como que você vai poder minerar aqui, pessoal. Vou deixar o link na descrição. O que vocês vão ter que fazer é só clicar. Clicando, você vai ver todas as informações aqui do bot e você vai apertar aqui em Play Notcoin. Quando você apertar em Play Notcoin, eu acredito que você já vai ganhar uma quantidade aqui de moedas e o que você vai ter que fazer é apertar nesse botãozinho aqui do meio. Ficar apertando aqui constantemente e você verá as suas moedas aumentarem de tamanho lá na parte superior, beleza? O que você vai ter que fazer é isso. Então, quando termina essa barra de progresso ali embaixo, entra no modo Energia, certo? Onde tem um cooldown de espera e depois, quando encher novamente, você pode estar fazendo o mesmo processo. Uma coisa também que eu falo para vocês é pegar o link de vocês e também indicarem para outras pessoas. Logo aqui embaixo, pessoal, você vai ver um boost também, que é onde tem esse símbolozinho do foguetinho. Você vai ver muitas informações aqui e aplicações que estão sendo desenvolvidas também nesse aplicativo, tá bom? Então, tem muitas informações. Aqui tem a parte de Energia, Turbo, aqui tem o Auto Tape Bot, que é o sistema de cliques. Aqui você pode multiplicar, beleza? O sistema de Energia. Voltando aqui na parte de Earn, você vê mais informações. Se você enviar aqui, você consegue ganhar mais moedas. Aqui na parte de baixo, você pode ganhar Notcoin. Envie para 10 frames, você ganha Notcoin. E junte aos esquadrões também e você pode ganhar 5 mil Notcoin. Aqui tem a parte especiais, onde estão sendo desenvolvidos também. Onde tem muitos recursos aqui, onde você pode explorar também. O teu Telegram, ele for premium também, você ganha 100 mil moedas. Então, tem muitas coisas aqui para vocês explorarem, tá bom, pessoal? Só digo para vocês, explorem, porque isso aqui pode ser convertido em tokens aí no futuro. Logo aqui em cima, você vai ver a parte de esquadrões, onde você pode se juntar a qualquer um deles aqui. Lembrando que você ganha moedas também por isso. Então, se você clicar aqui, vou clicar nesse aqui de baixo. Você aperta aqui, Join Esquadrão. E você pode entrar aqui nos esquadrões e você pode estar ganhando moedas também junto com eles, tá bom, pessoal? Então, tem muitas informações que eu digo para vocês, que vocês possam explorar mais esse protocolo, tá bom, pessoal? Eu acredito que isso daqui vai dar uma boa recompensa aí no futuro. Então, é para ficar de olho, compartilhando esse vídeo aqui bem breve para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostou, já vai deixando aquele like. Se inscreva no canal, todos os links na descrição. Tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri